Tava botando a piroca pra fora, navia me viu, queria mamar Mamá 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 ma eu Mamá 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 ma mamá ma eu Então sou batama eu Esse festival de PKKJ tu vai entrar Vai ter que me dar Vai ter que me dar Esse festival de PKKJ tu vai entrar Se tu quer tu vai tomar Vai tomar Ai, turma, cabeça da dentro, turma, cabeça da fora Turma, vingada na choca, turma, surra de piroca TCCs e festival de pica Senta na piroca toda, senta na piroca reta Senta mais, senta com força do que os cria Ai, como eu gosto de ver elas peladinhas Descendo, subindo, por cima da minha pica Descendo, subindo, por cima da minha pica Tava botando a piroca pra fora, não havia, me viu, queria mamar Vamos ver oAPP Ves nesse festival de Bkakachota tu vai entrar Vai ter que me dar Vai ter que me dar Ves nesse festival de Bkakajota tu vai entrar Rai do que tu quer, tu vai tomar, vai tomar Toma, cabeça da democracia Toma, cabeça da infla Toma, guau da machota Tuma surrada de piroca, PCC, festival de pica Senta na piroca, toa, senta na piroca, reta Senta, mas senta com força, que os criatinhos Ai como eu gosto de ver elas peladinhas Descendo, subindo, por cima da minha pica Descendo, subindo, por cima da minha pica Descendo, subindo, por cima da minha pica